O Ministério da Educação vai liberar recursos para o Hospital Universitário Getúlio Vargas aqui em Manaus. A ideia é construir mais um prédio para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. O Ministro da Educação anunciou na manhã desta segunda-feira que deve liberar recursos para a construção de mais um prédio para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. Rociales Soares revelou ainda a intenção de federalizar a Fundação Centro de Análise e Pesquisa e Inovação, a FUCAP. O Ministério da Educação vai fazer uma força-tarefa buscando essa solução junto com o Ministério Público Estadual e com outras lideranças aqui do Estado para dar segurança, conforto para os alunos que lá estão estudando, mas também para o futuro do Amazonas. Nessa vinda a Manaus, o ministro também assinou a liberação de R$ 8,3 milhões para a conclusão da obra do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Recentemente, o HUGV já havia recebido R$ 6 milhões do Ministério. Essa verba foi destinada já até para algumas coisas da obra que já tinham sido antecipadas. A empresa está conseguindo manter o cronograma. O recurso liberado hoje vai permitir que até dezembro o setor de hemodiálise do hospital fique pronto. Com a conclusão da segunda torre, a UFAM vai precisar contratar mão de obra. Inicialmente serão aproximadamente 50 vagas para o corpo hospitalar. Que vai abrir concurso público para a ocupação dessas vagas no hospital universitário e assim nós possamos, com esse corpo técnico especializado e concursado, atendermos as demandas da população. Uma comissão formada por candidatos que fizeram o concurso da Seduc e professores foi até o Tribunal de Contas nesta segunda-feira. Eles querem a anulação do concurso que está com suspeita de fraude e também a realização de um novo certame. O concurso, realizado no dia 8 de julho, teve diversos problemas constatados. São essas irregularidades que embasam os pedidos de anulação. Essas provas não são apenas relatos de falas, mas também são provas concretas com fotografias e vídeos que a gente vai anexar aqui e trazer para anexar diretamente no Tribunal de Contas. Se assim for confirmada a ocorrência dessas situações, desses fatos, nós estamos pedindo, inclusive, que o Estado contrate uma nova banca, uma nova empresa, para que possa realizar o concurso público. O ofício da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, a Seduc, ainda deve passar aqui pela aprovação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Neste mesmo documento já consta a marcação de uma nova prova para um dos cargos que foi anulada devido à constatação de irregularidades. Mas o TCE já deixou bem claro que não tem intenção nenhuma de cancelar o certame. A decisão oficial do conselheiro responsável pelo caso deve sair nos próximos dias. Anular é fácil. Difícil é fazer outro e empregar as pessoas. Ainda mais com uma eleição na ponta da agulha agora para o início de outubro. A gente paga estudo e concurso para a gente passear para ter uma vida melhor. E o Ministério Público Federal denunciou o médico e empresário Mohamed Mustafa e mais oito pessoas por tortura. Eles podem pegar até oito anos de prisão. Os detalhes com Marquise Pereira. Isso mesmo. Para o Ministério Público Federal, o empresário Mohamed Mustafa, a empresária Priscila Coutinho, uma enfermeira e policiais civis e militares cometeram o crime de tortura contra dois funcionários da empresa Salvare. Segundo a denúncia, eles coagiram, torturaram e ameaçaram os funcionários para que confessassem o que faziam dentro da empresa. Marquise Pereira, para o Jornal em Tempo. Um casal de gêmeos de apenas dez meses de vida foi resgatado hoje pelo Conselho Tutelar no Ouro Verde, zona leste de Manaus. A avó paterna foi quem denunciou a mãe das crianças por maus tratos. Os bebês tinham hematomas e vários arranhões no rosto e no corpo. A mãe tem 25 anos e, segundo a família, é viciada em álcool e drogas. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. As crianças devem ser encaminhadas a um abrigo. O corpo da carioca que caiu em uma cachoeira de Presidente Figueiredo vai ser enterrado no Rio de Janeiro. Foram 14 dias de buscas. Os bombeiros tiveram dificuldade até na hora de puxar o corpo da gruta onde estava preso. Foram 14 dias de trabalho intenso. Somente ontem, após o desvio do curso d'água da cachoeira, é que os bombeiros conseguiram retirar os restos mortais da carioca de 30 anos. Nós, com a ajuda da Eletrobras Unidade Balbina, fizemos uma barreira de contenção, uma parede de contenção com chapa de aço. Essa chapa de aço recebia toda a força da água e desviava o curso d'água. O nível da água abaixando, a gente conseguiu entrar e procurar de forma mais detalhada e encontramos o corpo da Michele, após 14 dias. Michele caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. Foi na tarde do dia 8 de julho. A carioca desrespeitou uma faixa de segurança para tirar uma selfie em uma área escorregadia. O corpo foi levado para o Rio de Janeiro. Em instantes, casos de malária aumentam e colocam três municípios do interior em situação de emergência. O que você vê daqui a pouco. Música Amigos 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 Legenda Adriana Zanotto